oi meus amores vou passar as imagens aqui para você tá então simbora lá aqui é um snipe e esse snipe você tem que clicar na opção bolt ele mesmo snipe ele já encontrou o alvo que ele quer tá para esse aqui do rcxd você vai clicar na opção detection aqui meus amores esses caras estão em cima desse helicóptero você vai clicar na opção suplirum clicou pergunta no first release você vai clicar marcha 10 2020 já clicou né carregou para você no number of skills vai ter 60 você vai clicar na opção airdam clicou aqui olha no corte 10.000 você vai clicar na opção 6.000 no armoplay bundre você vai responder 1.500 por vezes aparece a imagem de um cara aqui então fique atento à pergunta no estádio op o up to player você vai clicar na opção se arson 5 você imagina esse cara fuzilando aqui os pneus desse jipe tem alguém lá atrás se protegendo você vai clicar na opção 3 que é uma turma também quem tem snipe eles estão verificando a tática para poder abater os inimigos você vai clicar na opção armoplay bundling gasmark self-service kit esse é o mesmo cara tava lá em cima do helicóptero lembra cara que tá com a máscara de caveira que tem esse homem aqui também barbuda você vai clicar a opção 35 e sim bora lá é outro snipe só que olha só essa arma dele aqui dourada com vermelho clica na opção se assom 4 clicou carregou uma outra imagem para você no cod pontos você vai clicar a opção mil clicou então vai lá esse cara que tá com uma roupa estranha tá todo camuflado e com essa máscara alguma coisa assim preta o olho dele até parece preto também aqui né você vai clicar a opção 64 já clicou então vamos lá aqui esse cara tá fugindo porque esses helicópteros tem gente querendo metralhar ele então vai lá clica na opção ak-47 também já clicou esse gold a4 ak-47 você vai clicar a opção golden dragon clicou né aqui o pessoal tão com bazuca aqui tão com arsenal muito grande né de guerra então clicar na opção 300 também clicou e saíram para o combate frente a frente aqui no reload time você vai clicar na opção 725 tá bom aqui a gente tem uma imagem igualzinha é a mesma imagem tá bom agora fala sobre se o tempo no overtime você vai clicar clicar na opção 45 seconde clicou no seconde aqui no galpão o pessoal tá todo camuflado tentando se esconder tá aqui no blue print você vai clicar na opção lw3 tundra tá você o cara tá caído foi abatido então no harple você vai clicar na opção mp7 também clicou aqui a gente tem esse rio enorme não sei aqui se é se é submarino ou se é um barco então você vai clicar na opção ffar um ficou aqui uma pergunta então é booker drones você vai clicar em 11 ok vamos lá clica e neste também aqui o pessoal tá caindo de paraquedas só que esse ficou preso se deu mal né então no natural ordem você vai clicar na opção grosa e aqui no horizon blue print você vai clicar na opção origem 12 clicou também aqui uma outra pergunta no indicar te right is nearby você vai clicar na opção contract já clicou então vai clicar também neste aqui estão tentando proteger aqui um amigo deles tá bom da turma deles estão tentando resgatar o cara aqui aqui você vai clicar na opção no mac10 então vai lá e clica em neste aqui estão correndo para um prédio e que tem um leão aqui na frente uma estátua tarde leão clica na opção 20 também já clicou então clica em neste e por fim galera esse cara tá caído no chão mas tá com uma arma aí e para essa imagem 4 mapa câmbio fold você vai clicar na opção de card clicou no brother card então você vai lá e corre para o abraço porque deu 100 porcento galera então se você gostou deixa o like assine o sininho da notificação para não perder nada fica conosco se inscreva no canal beijocas galera tchau tchau compartilha o vídeo